BG, Guinho, 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 De Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Santa Catarina, BG, oficial, assaltado, moleque, é pouco sentimento, é o Caio Vieira, mano. Essa daqui é pica, hein? Essa daqui é pica, hein? Cê é louco, hein, DJ Guinho, tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Não tô te entendendo. Com muita cotaria, Guinho, 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 é que vem, é que vem, é que vem, é o Caio Vieira, mano. Essa daqui é pica, hein? Eu me lembro bem, faz puta, me deixa sozinho dormindo com meu camiseta, eu me lembro bem, faz puta, me deixa sozinho dormindo com meu camiseta, eu me lembro bem, que ela vai sentado e beijosa, hoje ela quer me dar, só porque eu não é fã, mano. Essa daqui é pica, hein? Conhecei o caio de Augustinho, traz dela to cantinho, só ele cava o vacinho, gravam de alemãoz e deixa pa mim. C-C-C-C-Cabelo desfaçadão O teu porte é do pentão